Aplausos 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 Lá nasceu, vou eu estrela, que canta a brilhar E na mar, vou eu areia, que canta a moiar Espanhol, nesse mundo fora Sou rocha e mar, terra, povo, cheio de amor De morna tem coladeira, terra, povo, cheio de amor Tem batuque, tem funanã Espanhol, nesse mundo fora Sou rocha e mar, terra, povo, cheio de amor De morna tem coladeira, terra, povo, cheio de amor Tem batuque, tem funanã Petit país, eu amo muito Petit, petit, eu amo muito Petit país, eu amo muito Petit, petit, eu amo muito Petit país, 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 eu amo muito Shows que estou trabalhando Sous que estou relacionado Petit país, eu amo muito A CIDADE NO BRASIL Nacer en tu risa, crecer en tu llanto Vivir en tu espalda, morir en tus brazos Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebrantos Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, volver a empezar Música Que hemos travescamiñolos, que hemos travescamiñolos Es camiñolos, es camiñolos Es camiñolos, es camiñolos Es camiñolos, pasan tu me Soldat, soldat Soldat, desde a terra saniclá Soldat, soldat Soldat, desde a terra saniclá Soldat 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 Es de a terra saniclá Soldat 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 Es de a terra saniclá Que hemos travescamiñolos, que hemos travescamiñolos Es camiñolos, es camiñolos, es camiñolos Es camiñolos, es camiñolos pasan tu me Soldat 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 Es de a terra saniclá Didin Soldat Soldat Os da Idee De a terra saniclá × Si vos creepybito alas saniclá Se vos que sempre te esquecer, até o dia que não voltar Se vos que sempre te esquecer, até o dia que não voltar Soldado, soldado, soldado Essí minha terra são inglesas Soldado, soldado, soldado Essí minha terra são inglesas Soldado, soldado, soldado So dar esse hinter deno sanicках So dar So dar So dar esse hinter deno sanic preacher So dar So dar So dar esse hinter deno sanicções Tchau, tchau. Tchau.